Pacientes com doença de Parkinson, em algum momento da doença, podem apresentar instabilidade postural e quedas. E nós sabemos, se o paciente apresenta uma instabilidade postural, ele tem mais risco de ter quedas que ter fraturas e, dessa maneira, ser hospitalizado e aumentar a mortalidade. Por isso, nós temos que prevenir e evitar essas quedas. O doutor Eduardo vem trazer para vocês aqui umas dicas importantes sobre esse assunto. A instabilidade postural é uma situação que pode ocorrer ao longo dos anos da doença de Parkinson. E essa instabilidade postural com desequilíbrio pode aumentar o risco das quedas, que é uma complicação bastante temida nessa condição. O que fazer para minimizar os danos, tanto em relação à ocorrência, quanto às complicações de uma queda? Primeira situação, ficar muito atento à hora da virada do andar. Então, quando a gente está caminhando e muda o sentido e a direção do andar, a gente está exigindo um pouco mais do nosso equilíbrio e isso pode ser uma situação crucial para a ocorrência de quedas. Então, muita atenção nesse momento. A segunda questão é a manutenção do seu osso, a massa óssea, saudável. Então, verificar anualmente a questão da densitometria óssea e o risco de osteopenia e osteoporose. Então, o osso saudável, ele tem menos risco de fratura. E a terceira questão é o fortalecimento das pernas. Então, o exercício físico, principalmente o exercício de resistência. Então, se o paciente tem uma musculatura das pernas, dos membros inferiores, desenvolvida, isso vai reduzir o número de quedas. Então, são três dicas importantes na redução dessa complicação. Excelentes dicas! Eu gostaria de adicionar algumas outras informações. Sempre que você estiver caminhando, tente não fazer dual tasking, ou seja, não fazer duas ou três atividades ao mesmo tempo, pois isso pode desconcentrar e fazer com que você tenha a queda. Depois, é importante você avaliar o ambiente da sua casa, tirar tapetes ou outros objetos que podem ser um obstáculo. E, por último, conversar com seu neurologista para otimizar os medicamentos, pois nós sabemos que durante o período off, é o período de mais risco do paciente vir a ter um freeze, um congelamento de marcha e uma queda. Se você gostou dessas dicas, deixe aqui no comentário.